E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade, estamos em mais um episódio tutorial de From the Depth, e eu estou montando esses tutoriais conforme eu acho que a gente vai avançando em algumas coisas, e no final desse tutorial eu espero ter um exemplo aí de um naviozinho talvez, depois eu vou fazer um tutorial de avião, algumas coisas, mas esse tutorial ele fala de uma coisa diferente, esse tutorial eu vou falar para vocês de motor, é, motor. Bom, essa é uma plataformazinha aí de petróleos, uma plataforma de metal só para a gente fazer um teste. Então vamos lá, vamos apertar o B aqui de construção, E para abrir as edições, vamos vir aqui em Engines, Color Picker, coloca o zero para a gente efetivamente ver o que está acontecendo. Se eu clicar em Variante Select, eu volto para a seleção de objetos. Então vamos vir aqui em Engines. Como é que funciona uma turbina? A turbina não, o motor, o motor pessoal, tudo precisa de motor. Porque o motor gera eletricidade, gera energia. Então você precisa de um motor. Agora, você pode fazer motor de qualquer jeito? Por lá, acho que pode. De qualquer jeito, mano. Tem nego que anda pelado na rua, não tem? Tem então, mas tem nego que faz o que quer. Agora, existe algumas formas que são mais eficientes e outras não. A forma que eu vou passar para vocês é a mais eficiente da Terra? Não sei. Eu sei que é uma das que o pessoal tem usado bastante. Eu tenho assistido alguns canais, alguns canais de... Alguns colegas até americanos que fazem vídeo de From the Depths. E eles têm algumas linhas de motor. Então até é legal se você tem uma linha de motor diferente, compartilha aí para nós. Então vamos vir aqui. Engine Block. Todo motor começa com Engine Block. Vamos vir aqui no meio, bonitinho. Vamos dar um mirror, né? Vamos botar um bloco. Pumba. Esse bloco aqui é o que começa tudo. Isso aqui é o Marco Zero. É o Engine Block. Se explodiu isso aqui, acabou o motor. Vamos lá. Ele mostra também o que você tem. Tudo no bloco precisa de Shift. Então vamos colocar aqui um... Opa. Apertar o G. Se você apertar o G, ó. Apertei o G. Puta, eu não mostrei isso no outro tutorial, mas é legal de você saber. Se você aperta o G, você muda a orientação da câmera para onde você está olhando, ó. Está vendo? Eu estou olhando para cá. Se eu olhar para cá e apertar o G, ó. Ele virou o shaft para lá. Virei para cá. Pumba. Virou. E agora ficou verdinho. Significa que eu posso encaixar. Então vou botar três. Um, dois, três. O que que o crankshaft é? O crankshaft é tipo... Não sei se é o cabeçote. Não sei se é o cabeçote, mas seria uma... Onde vai os cilindros, que é esse cara aqui. Aí eu vou colocar um cilindro aqui. Não, vamos fazer melhor. Vamos fazer um só. Aí eu botei um cilindro aqui, um cilindro aqui e vou botar um cilindro aqui. Está vendo? Ó. Estamos com três cilindros. Poderia botar um cilindro aqui na frente? Olha o que que acontece. Não está conectado ao bloco de engenharia, de mecânico, ó. Do motor. Por quê? Você tem que conectar em cima ou do lado. É assim que funciona. Deixa eu só pegar minha câmera e botar aqui no cantinho. Você vai verificar que do lado inferior aqui nós estamos vendo ali que a eletricidade continua zero, né? Que é o trovãozinho. Vamos vir de novo aqui. O que a gente precisa agora? Carburador. Carburador eu posso pôr em qualquer lugar? Pode. Então você pode botar aqui. 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 Ó. Botamos carburadores. Como é que eu sei se o carburador está conectado? Hum, ó. Não está. E aqui? Hum, 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 não está. Por quê? Vou explicar pra vocês Vou apagar esses caras aqui, que é legal de mostrar isso Vou apagar todos eles Vou fazer tudo de novo Vou mostrar pra vocês o seguinte Tá vendo o bloco? Não tá conectado Porque você tem que vir no cilindro E Aqui em cima E colocar pra frente Ó Opa, peraí Crankshaft Será que eu fiz alguma bosta? Ó, bloco Ó, a setinha pra frente do bloco Crankshaft Crankshaft Cilindro Aí, eu não sei que merda que eu fiz Mas é isso, é bom vocês ficarem atentos com isso Antes de sair construindo muito Então bota aqui do lado Bom, beleza, tô com 3 cilindros Vão vir nos carburadores Conectou, viu? Carburador aqui Conectou Carburador aqui Conectou Aqui 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 Pô, conectou Conectamos tudo, ó Tá vendo? Aí Continuamos sem energia Porque a gente precisa de Engines on fuel tank Precisa de combustível Ó, vamos botar um aqui Opa, já fomos pra 57 cavalos de potência Vamos botar aqui, ó Ó, 109 Vamos botar aqui 134 Vamos botar aqui Só que o que acontece? Aí vamos colocar aqui 196 cavalos de eficiência Ó, a nossa eficiência Fuel use per power Ou seja, eu não chego a usar 1 litro Por potência Ou seja, é muito eficiente esse motor Então o fuel, ele exige Que você esteja conectado a um carburador E aí É... Eu vou vir aqui ainda Vou botar um carburador aqui em cima Que tem um espaço, né? E o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou vir com o super charge O super charge Porque esse cara aqui Ele aumenta A potência Do... Ele aumenta a potência Do... Dos pistões, né? Dos pistões É do... Não, não é... Não sei se é os pistões, né? Mas dos carburadores E dos cilindros que estão envolvidos Então olha só Ó, vamos botar 214 Foi pra 414 E aqui? 484 554 Olha o tamanho da brutalidade 615 675 Vamos ver aqui embaixo Que aqui tem dois carburadores Dá pra pôr mais um aqui 736 E 771 Aumentou a eficiência? Nossa senhora Tá mega ineficiente 7.5 De fuel Por power Dá pra ficar melhor Dá Porque É... Ele tá consumindo bastante Mas por quê? A gente tá forçando a barra O motorzão tá no carburador Você tá Quanto mais você força Mais combustível E... Aí ó Fizemos um motor Pequenininho Literalmente pequenininho Com 700 cavalos de potência Interessante, né? É a melhor... Isso aqui é a melhor forma de fazer Não, mas eu vou... Vamos botar aqui Aqui ó Se eu botar um... Um fuel Aqui Vamos ver se diminuiu Ó, diminuiu Se eu botar um fuel aqui Ó, diminuiu Se eu botar um fuel aqui Diminuiu pra 1,82 Tá vendo? Então assim É... Beleza Montamos aí um motorzão Com 888 cavalos de potência Porque o combustível aumentou a potência E com consumo de 1,82 1 já tá bom Eu gosto de manter sempre o número 1 Até 4 Dependendo do tamanho da cavalice Que você vai fazer É legal Agora Qual que é o motor eficiente Que eu gosto de usar Que é o que eu uso Vamos fazer aqui ó Motor Vamos fazer o... 3 crankshaft Eu vou mostrar pra vocês Aqui porquê E depois eu vou explicar pra vocês Como é que replica isso Deixa eu tirar aqui Acho que se eu tirar só esse cara Isso Suficiente Matou Tá vendo? Eu arranquei o engine block Matei o motor ali Bom O que eu vou fazer aqui Eu vou vir aqui Cilindros Dois cilindros aqui Dois cilindros aqui Cilindro aqui Cilindro aqui Esse é um setup bem legal Pra você fazer na maioria das embarcações Navio, avião Aí eu vou vir aqui Carburador Carburador aqui Carburador aqui Carburador aqui Carburador aqui Tá vendo? Eu tô enchendo os cilindros de carburadores Que é a pegada Quanto mais cilindros Mais carburadores tiver nos cilindros Mais eficiente ele fica Ó E aqui também ó Porque na hora que você meter os combustíveis O negócio vai ficar bruto Aqui Aqui Legal? Ó Colocamos carburadores em tudo Aí eu vou vir aqui Em supercharge Eu vou botar um supercharge aqui Aqui E aqui Nesse nível Aqui Nesse nível que eu tô aqui Agora eu vou vir aqui no No fuel tank Fuel tank Fuel tank Fuel tank Opa Fuel tank 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 Tem que ficar esperto Que às vezes eu esqueço Alguns lugares Aqui 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 Ainda dá pra botar mais um Aqui Agora Olha isso pessoal Olha o tamanho desse cara Um pouquinho maior né Um pouquinho maior que o outro só Não é muito maior não Três Crankshaft E estamos falando de Mil Oitocentos e cinquenta Horsepower Olha a diferença aqui Aqui nós Aqui Não dá pra mostrar ali Mas aqui nós estamos com Seis supercharges Dezenove carburadores Três fuel power Por uso Então assim Aí tá dando o máximo Um mil e quatrocentos Mas o que conta é ali embaixo A eletricidade gerada Absurdo Absurdo Por quê? É um Uso Bem Apurado Do combustível Dá pra fazer Agora o que você faz? É só você repetir E você remove Esses blocos aqui Eu vou mostrar Para vocês um pouquinho Mais pra frente Um pouquinho mais Do tutorial Agora vamos botar Só que o motor Tá desligado Percebe que ele não Tá fazendo barulho Não tá fazendo barulho Então A gente pode vir aqui Cadê Recursos processados Vamos colocar Não Storage de combustível Vamos botar aqui Um, dois, três Pronto Aqui Tá aí ó Combustível dos dois Lá Porque a gente já com o mirror Agora o motor Tá funcionando Tá sem nenhum uso? Não Não tá usando nada Porque a gente não precisa Quer ver Começar a fazer barulho? Ó Vamos botar o heat decoy Isso aqui é pra fazer teste Dos motores Tá? Ó Ó lá Viu? É porque esses heat decoy Vai uma energia absurda Aí ó O motor camelando Viu? Agora É Ele tá assim porque ele tá Usando mais que a metade do Se eu desligar aqui os heat decoy Ó Ó né Ele vai diminuindo o som Conforme o tamanho É Só que é o seguinte Isso aqui escala Tá? Então Vamos apagar esses caras aqui Aqui da frente Vou apagar exatamente aqui Pra vocês verem Bom Aqui Vou apagar aqui também Ó Esse aqui é um Crankshaft Nós estamos falando de 1600 aqui ó Com esse Crankshaft Né? Ó Vou apagar esse bloco Todo aqui Ó A gente tá pegando agora Pro motor hein? Ó Tá gastando 1200 ali Com os decoy Vamos deixar esses decoy Aqui pra arrebentar tudo Ó Porque tem decoy Tem aqui dos dois lados Né? A gente tinha esquecido do mirror Né? Beleza Ó Tá arrebentando Bom O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos pegar um Crankshaft Nós estamos falando de Três Crankshafts 1200 Tá vendo? Três 1200 Ó Três 1200 Vamos botar Agora Seis Vamos botar Seis Crankshafts Aperta o G Aqui assim né? Pra ele ficar na posição certinha Um Dois Três Verifica se conectou Aqui Seis Crankshafts Aí vamos aqui Cilindros Dois Quatro Aqui Seis cilindros Os bichos estão mexendo Carburador Lembra? 1200 hein? Ó Não vamos fazer a parte da frente Hein? É Deixa eu ver se É isso mesmo Então não vamos fazer a parte da frente A parte da frente Teoricamente Não existe Ó Ligamos os carburadores Tá vendo? Botar o Botar o Supercharge Aqui Que é um de cada lado E vamos botar os Fuels Deixa eu ver Tá certinho Quanto que a gente tinha? Mil e Duzentos Agora a gente dobrou Pra seis Crankshafts Quanto nós temos? Dois mil E quinhentos Não era pra ter Dois e quatrocentos Não Ele aumentou um pouco mais E quando a gente colocar Mais desses caras Aumentar mais seis blocos Ele não vai ter cinco mil Ele vai ter muito mais Quer ver? Isso é legal de mostrar Porque vocês Se você chegar perto aqui Apertar o R Ele copia o bloco Tá? Um, dois, três Seis Seis blocos Vamos copiar Eu venho aqui Aperto o R Copio Aqui ó Eu tenho um carburador Então aqui eu não tenho Então aqui Aqui Vamos copiar O Carburador Copiei Carburador 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 Dois mil Seiscentos e sessenta e oito Hein? Não, não Dois mil Ó, já tá em dois mil Ali era dois mil e quinhentos Mais ou menos, né pessoal? Uma coisa assim Beleza Ótimo Vamos copiar aqui o Superchard com R Aqui Aqui Ó lá Ó o negócio Já começando Bom, era dois mil e quinhentos Mais ou menos, né? Vamos usar dois mil e quinhentos Opa Que porra de mágica é essa? Não era pra ser cinco mil? O que acontece pessoal? Isso aqui é o seguinte O motor ele escala Então, a gente tá falando aqui De doze shafts Que agora tá dando Dez mil Trezentos e vinte e quatro De potência Como eu falei pra vocês É o design Do 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 sonhos? Sei lá Eu uso ele Eu uso ele Eu uso ele Eu uso ele Gosto bastante Porque ele escala bem Tá vendo? Coloquei aqui Pumba Acabou Escalou Vamos ver como é que tá o fuel aqui Cinco Como é que eu posso reduzir isso aqui? Posso reduzir isso aqui com Vamos imaginar que aqui Encerrou o motor Então, ó Eu venho aqui no cilindro Exaustor E venho aqui no cilindro Aqui ele solta uma fumacinha Aqui, ó Vamos ver como é que ficou o consumo Ah, baixou pra três Se a gente botar mais um Vai baixar mais? Vamos ver Baixou pra três Baixou um pouquinho mais É Supercharge Vamos ver Vamos botar aqui um fuel aqui Porque aqui matou o motor Vamos ver Ó, dois Tá vendo? Vamos ver Vamos botar um Vamos botar mais um aqui Aí você checa Um Às vezes você bota combustível demais Ele caga Aqui, ó Vamos ver Botamos dois agora Olha lá Cagou, tá vendo? Então eu tenho que remover Esses dois caras aqui Pronto Do jeito que tá Tá mega eficiente 1.77 Dando 10.794 De potência Com 13 shafts É aquilo que eu comentei Às vezes Ó, tá vendo? Tem alguma merda aqui No meu No meu setup, ó Ó, tem, ó Eu fiz uma bosta aqui, ó É Eu errei um negócio aqui Tá vendo? Ó Tem alguma coisa errada A minha aqui Deixa eu refazer isso aqui Vamos ver como é que ficou Pronto, pessoal Eu tinha colocado errado mesmo Aí eu precisei aumentar um shaft Só pra deixar organizadinho Ficou com Não, é Tá com 13 shafts, é Olha só 11.517 horsepower Ou seja Bonitinho aqui, ó Aqui com Com o escapador O escapador Escapamento Que é o exaustor Temperatura dele Tá 24 mil graus Isso aqui chama Chama um Míssel Bonito E tá aí, ó 4.10 14 Eu tenho que dar uma tunada Nele aqui, né Só botar uns Uns Tanque de óxido De combustível Pronto 1.9 Tá aí, ó 11.580 de potência Com um motor Relativamente pequeno Tá Dá pra fazer motores melhores? Eu acredito que sim, tá Eu já vi motores Que os caras fazem Um pouco mais compactado E tal Mas eu sei esse aqui E eu acho que Pra quem tá começando É melhor do que Usar esse modelo aqui Tosquíssimo Que é sair Sapecando coisa Uma em cima da outra Beleza, galera Espero que eu tenha ajudado vocês E é isso aí Valeu, grande abraço E até mais